Continuação do nosso vídeo sobre esse livro aqui, Mulheres Querem Sexo, Homens Sempre Têm Dor de Cabeça, Destruindo os Mitos sobre Sexo e Relacionamentos Amorosos. Semana passada a gente falou sobre mitos e verdades relacionados a sexo, e essa semana é a vez de falar sobre mitos e verdades relacionados ao amor. Se essa é a sua primeira vez no canal, meu nome é Renata Hermes e é aqui nesse canal do YouTube que eu falo mais sobre as coisas que eu gosto, como leitura, naturologia, hábitos saudáveis, exercício físico, neurociência, enfim. Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda. Semana passada a gente começou a falar sobre esse livro e nós continuaremos a falar sobre ele porque tem bastante assunto. Só lembrando, esse livro, ele fala sobre relacionamentos entre homens e mulheres porque é o que o autor do livro, que é a terapeuta, estuda, atende e esse vídeo é para relacionamentos saudáveis. Então, se você está num relacionamento abusivo, acredito que esse não seja o vídeo para você. Tem mais vídeos no nosso canal que podem ajudar e, por favor, busque ajuda porque isso vai te ajudar bastante. Mas vamos lá. Parte 2. Afirmações relacionadas mais a relacionamento amoroso. Primeira afirmação. É preciso discutir a fundo todo tipo de problema. O que vocês acham? É um mito. Gente, as famosas DRs, né? As discussões de relacionamento, discussão de relação. O autor fala que não, nem tudo tem que virar um problema. Você não precisa discutir tudo. Tem muitos casais que ficam nisso de discutir, discutir, discutir. E não vão a lugar nenhum, a não ser uma relação que é cansativa, que não é prazerosa, onde o casal muitas vezes para de se olhar com carinho. Então, você não precisa discutir tudo. Além do mais, o que acontece geralmente nas discussões? Os casais, eles entram numa discussão para provar que eles estão certos ou para se defenderem. E nunca tem aquela coisa de, nossa, vou entrar nessa discussão para entender o porquê ele faz isso ou porque ele fez isso. Para entender realmente o lado dele. Isso existe muito pouco e daí acaba sendo aquelas discussões que não se resolvem, nada muda, não levam a lugar nenhum, só desgastam o relacionamento. Então, nem tudo precisa virar um problema, ok? A segunda afirmação tem relação com essa, que diz assim, harmonia é a coisa mais importante de um relacionamento. E também é um mito. Harmonia não é a coisa mais importante de um relacionamento. Aqui o autor fala, os casais mais felizes que se dão bem são os casais que mais discutem pequenas coisas. Peraí, Rê. Ele falou que não tem que discutir a relação, mas discutir pequenas coisas? Sim, nem tudo precisa ser aquela DR, mas quando você não gosta de alguma coisinha e logo no início do seu relacionamento, se você já estiver em muitos anos de relacionamento, pode começar agora, é falar o que não te faz bem ou falar o que você não gosta, o que não te faz feliz. Mas falar, porque muitas vezes um do casal ou ambos acabam se negligenciando, se deixando de lado, pensando assim, ah, nem vou falar isso, é pouca coisa. Ou vou abrir mão disso, porque isso a faz feliz, isso faz feliz. E vão abrindo mão, não se colocam em primeiro lugar, não falam pequenas coisas e isso chega um momento que ninguém aguenta. Então, se você não quer ir para a casa dos seus sogros toda semana, você tem que falar isso. Se você não quer tirar férias com o grupo de amigos do futebol dele, fale sobre isso. Discutam a questão. E o autor, ele fala assim, não precisa discutir uma DR e resolver no dia, só sinalize. No dia seguinte, vocês podem conversar mais um pouco, cinco dias depois, mais um pouco. Então, é aquela coisa, nem todo probleminha, ele precisa virar uma DR, mas qualquer incômodo deve ser sinalizado. Se não chega uma hora, você explode e as coisas meio que perdem o controle. Terceira afirmação, parceiros que fazem muitas coisas juntos, acabam fortalecendo o relacionamento. E é mais um mito. Gente, o que fortalece um relacionamento não é estar o tempo todo juntos, muito pelo contrário. Segundo o autor, casais que passam muito tempo juntos, normalmente não tem um relacionamento forte. Então, existem muitos casais que trabalham uma vida toda juntos, no mesmo local. E daí vão para a academia juntos, fazem a aula de espanhol juntos. Final de semana, é o mesmo lazer, o mesmo grupo de amigos. Os amigos acabam não tendo lazer que não seja diferente ou, às vezes, distante um do outro. E o porquê isso é importante? Porque você precisa ter mais ciclos sociais e é muito legal você chegar em casa e ter algo para falar. Tem uma pesquisa que falou que quando você tem um problema, um estresse, e você chega em casa e fala para o seu parceiro, só lhe desabafar o estresse que era de 100%, passa a 10% ou 20%. O problema continua ali. O teu parceiro, ele não precisa resolver a questão contigo. Mas você desabafou, você falou, vocês têm algo para comentar. E isso, apesar de parecer estranho, dá muito certo num relacionamento. Você compartilhar suas dores, você compartilhar as suas preocupações, os seus estresses. E um casal que fica o tempo todo junto, vai naquela, não só monotonia, mas muitas vezes numa rotina onde preocupações, onde escolhas, onde ideias, muitas vezes não são compartilhadas, porque já estão acontecendo junto. Então, minha ideia é, se você trabalha com o seu marido, com o seu namorado, com a sua esposa, namorada, é que vocês, ao saírem da empresa, tenham uma atividade física diferente, com pessoas diferentes, que você invista nas suas amizades, cada um nas suas amizades. Podem sair juntos, claro, mas é legal ter ciclos sociais diferentes. Isso faz muito bem para os relacionamentos amorosos. E quarta e última afirmação. Somente quem ama a si mesmo, também consegue amar os outros. E isso é um mito. Você não precisa amar a si mesmo, para conseguir amar outras pessoas. Mas quando você ama a si mesmo, é muito mais fácil de você ter um relacionamento saudável. Porque você não vai querer que aquela pessoa preencha um buraquinho. Você vai se sentir tão bem consigo mesma, consigo mesmo, que o relacionamento, ele vai fluir. Provavelmente não vai ter ciúmes, não vai ter inveja, não vão ter DRs, sem soluções. Porque você está numa relação saudável consigo. Então, invista na sua autoestima. Mas esse, para não ficar, novamente, um vídeo muito longo, esse é um assunto para o próximo vídeo, o vídeo da semana que vem. Se você gostou, por favor, deixe o seu like, deixe o seu comentário. Que daí a gente faz mais vídeos assim, falando sobre livros específicos e discutindo mais alguns assuntos. Compartilhe esse vídeo com a sua namorada, com o seu namorado, com o seu parceiro de vida. E você sabe, né? Aqui toda semana a gente tem vídeo novo. Então, a gente se vê na semana que vem. Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau!